que preparou esta noite para que nós apurremos os nossos ouvidos esta noite. Louvado seja Deus, que tem preservado os homens e mulheres temendo a voz de Deus para ministrar a sua santa e poderosa palavra esta noite. Aleluia! Aleluia! Eu entendo que a voz de Deus, ela traz livramento e nos dá atenção. Se nós analisarmos em 2 Samuel capítulo 5 e versículo de número 19, Davi, a Bíblia vai dizer que em todas as guerras que Davi saía para guerrear, a Bíblia diz que Davi consultava ao Senhor. Senhor, glória a Deus! Ele é fiel! Aleluia! E a Bíblia diz, aqui que nessa guerra Davi foi, disse, Senhor, como eu farei? O Senhor disse, olha, tu vai por aqui, tu entra por aqui, e assim a Bíblia diz que Davi saiu vencedor. Aleluia! Aleluia! Mas quando nós chegamos, no versículo de número 23, a Bíblia diz que Davi consultou ao Senhor, o Senhor disse, agora você não vai. Eita glória! Eita glória! Aleluia! Aleluia! A voz dEle ainda dá direção para a tua vida. Aleluia! Obedecer a voz dEle ainda traz livramento para a sua vida. E se entrou outro homem aqui nesta noite, que tem questionado a Deus como agir, como fazer, que decisão tomar o conselho, que é o mesmo dinamismo. Consulte ao Senhor! Não haja pelas suas próprias. Aleluia! Aleluia! Muitas vezes, os nossos planos são frustrados. Está tudo errado. E querendo culpar a Deus, mas sem sequer você dobrou o seu joelho para apresentar a Deus. Eita glória! Verdade! Oh glória! Aleluia! Aleluia! Como é estar na direção dEle? 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 Como é a direção dEle? Traz paz para a nossa alma! Glória! Glória! Traz segurança para os nossos caminhos! Glória! Glória! Aleluia! 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 Glória! 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 Vocês, vêm apresentar os seus planos à vida? Sim! O Deus é o último a saber dos seus planos! As vezes o nosso melhor amigo sabe que tudo da nossa vida é que nós temos programado. Inteiro de novo! Nas conneciências ele sabe, né? Mas você dobrar o seu joelho e conversar com ele e pouco. você tem apresentado o seu futuro ainda você tem apresentado os seus planos ainda ou você tem medo de que a resposta dele para a sua vida seja não porque muitas das vezes não apresentam os planos a Deus é por medo de Deus dizer não eu tinha um plano para a minha vida que ela nunca saiu de perto da minha mãe e vou estudar o máximo que eu vou é trabalhar em Serra Palhada e volto para casa todos os dias mais uma vez Deus falou com o mundo voltando em um congresso voltando no trabalho eu estava deitado na rede como me costumam comendo minha dirigente ligou para mim vou dar para o Senhor tudo bem tudo bem quando está a tua vida espiritual em primeira ela diz a tua Deus diz organiza a tua amada que não vai sair de casa bem rápido eu digo que sem coisa está aqui foi para o congresso fui para o congresso menos de um mês Deus usa a minha vice-dirigente na época e disse olha prepara porque eu estou te tirando de cada um dia que eu nem conheço e ninguém te conhece treze dias eu estava com a minha mudança e afogado na igreja aleluia muitas vezes os nossos planos diferem dos planos de Deus mas nós temos que ter dentro do nosso coração que a voz dele é superior ao Deus aleluia a voz dele é mais importante do que a nossa a direção dele é melhor do que a nossa o cuidado dele é melhor do que até o cuidado do nosso pai então nós precisamos estar atento ao que Deus tem para a nossa vida aleluia 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 aleluia